Aqui nessa parede estão todos os Susanoo's que conseguimos até então, aqui na nossa série de Naruto Hokage. E hoje eu tô com um simples objetivo de tentar evoluir esse Susanoo aqui, que no caso é a armadura de Susanoo. E a evolução que eu vou atrás é simplesmente essa, Barion mais a armadura de Susanoo. Aonde a gente vai juntar o nosso Susanoo com o Barion da Kurama, criando um modo extremamente poderoso. Só antes de eu começar a correr atrás disso, eu tenho que mostrar pra vocês as atualizações aqui da nossa vila. E as atualizações começam aqui na ponte, cara. Logo de início, a gente tem uma entradinha pro nosso gabinete do Hokage. A gente sobe essa escadinha aqui, belezinha, belezura. E ao subir, damos de cara com o futuro gabinete do Hokage. Eu ainda não terminei de construir ele, mas ele tá ficando muito interessante, eu tô gostando do resultado. Literalmente só tá faltando terminar essa parede aqui de trás. E também o telhado, né mano, porque aqui eu só construí a escada e a entrada aqui pro segundo andar. Mas não terminei essa parede, nem o telhadinho. Mas eu vou terminar isso depois. Porque agora, como eu já disse, o meu objetivo é evoluir esse Susanoozinho aqui. A gente tem que colocar ele pra se tornar o modo mais poderoso que temos. É, parando pra pensar, ele já é o modo mais forte que a gente tem. Mas eu quero deixar ele mais forte ainda. E olhando aqui a nossa crafting table, caso a gente queira ir atrás do varion, vamos precisar evoluir o manto da Kurama. Até chegar nesse manto de chakra Kurama 2, beleza. Acho que a primeira coisa que precisamos fazer então, é conseguir o manto da Kurama. Por enquanto, já temos esse manto aqui ó, que é o manto de sangue. Que a gente tinha derrotado a Kurama no episódio anterior. E com ele, a gente tem 3 de ataque, 10 de vida, 5 de salto, 3 de defesa, 4 de pressa e 9 de velocidade. É um status bem fraco. E caso eu queira evoluir esse modo, a gente vai precisar de alguns chakras de biju. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa perdida nesses baús. Ó, temos 14. Isso significa que podemos evoluir já pro manto de sangue. E agora o nosso modo tá um pouquinho mais forte. Pouca coisa de diferença. Mas como o meu objetivo é realmente evoluir esse modo da Kurama, eu vou ter que conseguir mais alguns chakras de biju. E pra isso, eu vim atrás desse pergaminho. Afinal, com ele, a gente vai poder invocar as bijus e lutar contra elas pra conseguir os chakras. Então vamos invocar aqui uma biju. E agora a gente vai bater nela. Ih, tinha que ser com a outra espada. E já temos quase um pack de chakras de biju. Cara, eu não vou nem continuar derrotando as bijus, cara. Eu vou guardar aqui o restante desses pergaminhos. E vamos evoluir o nosso manto da Kurama logo. Tá, pra gente evoluir, então a gente vai vir aqui na crafting table. E basicamente colocar a chakras de biju em volta. Que assim a gente vai evoluir pro manto de ossos da Kurama. E logo depois, o iniciar batalha contra a Kurama. Só antes, deixa eu testar esse modo do manto de ossos. Deixa eu ver se ele é muito melhor do que o outro. É, só aumentou um de ataque. Tá, vamos desabilitar ele aqui. E agora a gente vai craftar o iniciar batalha contra a Kurama. Com isso, a gente vai poder lutar contra a biju de nove caudas. Pra assim poder finalmente dominar o seu chakra por completo. Então cara, vamos aqui um pouquinho pra longe. Porque eu não quero estragar o ambiente aqui da nossa vila. Tá tudo muito bonitinho por ali. Eu vou ir pra bem longe, mano. Vou lá pro alto daquela torre. Beleza, cheguei. Cheguei usando o Hiraishin. Agora cara, a gente vai iniciar a batalha contra a Kurama. E olha só mano, literalmente criou uma arena lá em cima, mano. Meu Deus do céu. Tá, eu preciso dar um jeito de chegar ali em cima. E pra isso, Hiraishin. É, boa, chegamos. Tá, agora eu só tenho que subir ali em cima e lutar contra a Kuraminha. Ela tá ali em cima já me esperando, só que... Meu Deus, eu não consigo subir, cara. Tá, eu vou fazer assim e boa. Hiraishin. Deu certo, mano. Chegamos aqui. A Kurama, ela tá aqui embaixo, pelo que tá aparecendo. Então a gente vai descer. Boa. E olha só onde tá a Kurama. Ela tá bem ali, cara. Tá, eu vou quebrar esses blocos de lã. E agora a gente vai entrar aqui dentro pra lutar contra ela. Meu Deus, eu derrotei ela em alguns hits. Não, era pra mim ter usado a pilhagem, mano. Eu vacilei, não acredito. Cara, por conta de que eu derrotei aquela Kurama utilizando a minha espada normal, eu só consegui apenas um único item desse aqui. Que basicamente, quando a gente usa, a gente ganha o manto da Kurama. Meu Deus, eu fiquei bem bugado. Mas enfim, se eu tivesse derrotado usando a pilhagem, a gente já teria três desse. E por que eu queria três desse? Porque simplesmente pra gente evoluir esse modo pra próxima fase, a gente vai precisar de três desse mantinho, cara. Coisa que a gente não tem. Resumindo, vou ter que derrotar mais uma Kurama e conseguir iniciar essa batalha tudo de novo. Conseguimos derrotar a Kurama. E dessa vez, cara, a gente vai ter aqui os três modos que precisamos do MK. Pois se eu finalmente posso evoluir o nosso modo. Na verdade, não. Ficou faltando um Sempô dos Sapos. Coisa que é simples de craftar. Eu só preciso disso e disso. Já era, tá feito. Agora é só a gente fazer o nosso manto fase 2 da Kurama. Inclusive, esse modo deve ser bem mais forte do que o modo anterior que a gente tava. Vamos testar. 6 de ataque e 32 de vida. Bom, olhando aqui comparado ao manto da Kurama que a gente tava usando, que tinha 4 de ataque e 16 de vida, eu acho que ter 6 de ataque e 32 de vida já é um bom avanço. Mas ainda dá pra gente deixar esse modo melhor ainda, cara. É só a gente vir aqui nessa Cushing Table e evoluí-lo pro manto Kurama fase 3. Perfeito, cara. Conseguimos. E com isso, vamos pra 11 de ataque e 42 de vida. Já é bem melhor do que o modo anterior que a gente tava. Inclusive, ganha uma Kurama ali do nosso lado toda dourada que fica seguindo a gente. Da hora, gostei. Eu acho que eu vou até testar esse modo aqui, mano. Eu quero ver se ele é forte. O bom também é que aí eu vou testar a espada da Kurama. E pra gente fazer esse teste, nada melhor do que um golem, né? Rock golem. Será que ele é forte, mano? Vamos ver aqui, ó. Ih! Um hit, cara. Que isso? Tá, deixa eu testar contra o Minato. Olha só. Começamos aqui a lutar contra o Minato. O Minato já é mais forte do que o golem de pedra. Só que uma coisa eu tô reparando. Eu não perco vida. No mesmo instante que eu perco, a minha vida se recupera instantaneamente. E conseguimos derrotar o Minato com facilidade. Caraca, mano. Esse modo aqui da Kurama é forte pra caramba. Eu não tava esperando por isso. Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais fraco. Mas só dele regenerar a vida instantaneamente quando a gente leva um hit, isso é muito roubado, mano. Muito roubado mesmo. Bom, mas agora eu preciso continuar evoluindo o nosso Manto da Kurama. A gente tem que conseguir o Barion, afinal. Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai precisar pra continuar evoluindo. Modo Rico do Kurama. Precisamos, então, de Chakra Natural, DNA Tsuk Tsuk, Chakra de Ashura e o Manto de Chakra Kurama. Beleza. Pra conseguirmos o Manto de Chakra Kurama, vamos precisar desse DNA Namikaze. Vixi, tive um problema. O modo Namikaze não é craftável. A gente tem que conseguir ele a partir do menu Shinobi, mano. O lado bom é que a gente derrotou bastante biju e com isso a gente ganhou muito TP. Então vamos usar esses pegaminhos de TP aqui, tudo que temos, pra gente poder comprar alguns modos. Tá, eu vou comprar aqui, ó, 30 spins. Simbora, beleza, comprei. Agora a gente vai ter que girar a spin até conseguir o modo Namikaze. Vai, vem, vem, vem logo. Opa, veio, veio, finalmente. Tá aqui, modo Namikaze. Agora eu vou guardar esses outros modos tudo dentro desse baú, porque eu não vou usar nada deles. Tá, então é só a gente evoluir aqui o modo Namikaze, beleza. E agora a gente vai usar essa outra Crafting Table aqui pra evoluir ele pro modo fase 2. Eu já tenho alguns Chakras de evolução aqui no baú. Vou aproveitar pra pegar todos, pra assim a gente conseguir evoluir o nosso modo. Beleza? Manto de Chakra Kurama fase 2. Esse aqui é, no caso, o manto do Minato. Ele dá 7 de ataque e 35 de vida. É um modo interessante, mas não é ele que eu quero usar. E sim, quero evoluir o nosso manto da Kurama aqui pro modo Rikudou. Então vamos ver aqui o que que tá faltando. Chakra de Ashura e DNA Otsukisuki. DNA Otsukisuki, já temos. Já o Chakra de Ashura, não. Bom, e pra gente conseguir ele é simples, mano. A gente só precisa de um manto de sangue da Kurama. Evoluir ele pra essa fase aqui. Pega um pergaminho de invocação. E junta os dois na Crafting Table, fazendo então o invocador de Naruto. Agora a parada é simples, cara. A gente vai usar o nosso modo Susanoo. Vai invocar o Naruto. E derrotar ele o mais rápido possível. Porque senão ele vai destruir tudo o mapa. Meu Deus. Pronto. Destruí. Quer dizer, derrotei. Agora depois de derrotar o Naruto, ele me dropa tudo o que eu precisava, cara. Fazendo então o nosso modo Rikudou. Beleza, já temos então o modo Rikudou aqui. Acredito eu que ele seja mais forte do que o modo anterior que távamos. Sendo que aquele modo era forte, mano. Ele me dava regeneração bem absurda. E olha só, 8 de ataque, 28 de vida. Ah, eu não gostei muito não. Minha vida tá baixa, cara. Eu só tô com 38 de vida. Tá regenerando pouquinho, pouquinho, mano. Que modo ruim. Meu Deus, eu quero evoluir ele. Não, não, não. Eu acabei de craftar e eu já cansei dele. Meu amigo. Tá, fizemos então o próximo manto da Kurama. Que no caso agora é fase 3. E com ele, a gente vai pra 9 de ataque, 28 de vida, 2 de regen, 9 de salto, 3 de defesa, 3 de pressa e 10 de velocidade. Interessante. Mas mesmo assim, não é o Baryon. Eu quero o Baryon. E caso eu queira o Baryon, o que que tá faltando, meu amigo? Por favor. Meu Deus. Primeiro a gente vai ter que evoluir ele aqui. Tá faltando chakra de evolução. Beleza, né? Vamos ter que ir atrás de Hashiramas e Semjus por aí. E esse aqui é o último, mano. Chega. Já derrotei um monte. E com isso tudo, literalmente, a gente vai ter 50 chakras de evolução. Então vamos fazer aqui os 50, beleza? A gente já pode evoluir pro manto da Kurama fase 2. E agora, cara, acredito eu que a gente vai tá um pouquinho mais forte. Vamos ver. 9 de ataque e 28 de vida. Não sei, cara. É a mesma coisa? É a mesma coisa, mano. Literalmente a mesma coisa do modo anterior. Só mudou um pouco da defesa. Que ele tem um ponto de defesa a mais. Meu Deus do céu. Tá, mas a gente precisava craftar ele de qualquer maneira. Caso a gente queira evoluir ele pro Barion. E pra gente evoluir pro Barion, tá faltando o Yoton e o Winton, basicamente. Que se crafta com esses negocinhos aqui, ó. Fragmentos. Eu vou pegar todos os fragmentos que eu tenho, cara. Infelizmente, eu acho que não são muitos. Pra ser honesto, são poucos, viu? É, a gente vai ter que ir atrás de mais. O bom é que, pra gente conseguir esses fragmentos, é a coisa mais simples, mano. Bem, bem simples mesmo. Eu só preciso encontrar o Chihas, que dropam fragmentos de Katon e Raiton. E também Ryugas, mano. Que me dropam fragmentos de Futon. E eles também dropam fragmentos de Doton. Então, é. Basicamente é isso que eu preciso. Derrotar o Chihas e Ryugas. E depois de algum tempinho derrotando o Chihas e Ryugas, eu finalmente já tenho tudo que eu preciso. A gente vai ter que fazer dois Dotons, dois Raiton, dois Futon, dois Katon e, por último, dois Suiton. Podendo, finalmente, fazer o Yoton e o Inton. O Ying e o Yang. Agora só tá faltando o Ultra Chakra e Chakra de Biju. Que assim, finalmente, vamos ter o nosso Barion. Ultra Chakra e Chakra de Biju. Perfeito, mano. Já temos tudo. Podendo, enfim, fazer o nosso Barion da Kurama, moleque. Conseguimos. Eu acho que esse modo merece o seu gostei. Então, se você ainda não deixou o like e tá perdendo tempo, clica no like agora mesmo, mano. Porque agora que a gente tem o nosso Barion da Kurama, que dá 11 de ataque, 40 de vida, 5 de salto, 4 de defesa, 3 de pressa e 9 de velocidade. A gente tá muuuito mais forte do que antes. Porque chegou o tão aguardado momento aonde a gente vai juntar esse modo com esse outro. O Barion com o Susanoo. Cara, a junção desses dois modos literalmente promete de ser impecável. O modo mais forte que a gente vai usar hoje. Então, merece o like. Clica no like, mano. Deixa o like, por favor. Deixa o gostei. E agora é hora, mano. É hora de evoluir esse modo. Meu Deus, eu tô ansioso. Eu estou ansioso. Tá aqui, ó. Meu Deus, eu só preciso de Ultra Chakra. Eu não tenho Ultra Chakra. Ó, mas tem alguns Chakras natural aqui. Alguns Hiper Chakras e Gigachakras. Será que a gente consegue fazer? Ó, dá pra fazer apenas 3, cara. Tá, eu tive uma ideia. Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou literalmente invocar o Naruto e derrotá-lo. Porque ele me dropa muito Chakra natural quando eu derroto ele utilizando pilhagem. E isso vai me ajudar a pegar muitos Ultra Chakras. Então, vamos pegar aqui Chakra de Biju. O manto da Kurama. E agora é só juntar aqui tudo na Crashing Table. Fazendo, então, o invocador de Naruto. Beleza. Agora a parada vai ser simplesmente derrotar o Naruto. Invoca ele, bate com a pilhagem e... E, meu Deus. Ó, joguei ele pra longe, mano. Bem pra longe mesmo. Vai, 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 Narutinho. Não, não. Eu tenho que te derrotar usando pilhagem. Boa! Conseguimos derrotar o Naruto utilizando a nossa espada de pilhagem. E isso significa que eu peguei um monte de Chakra natural. E com tudo isso de Chakra natural que pegamos. A gente vai, com certeza, fazer todos os Ultra Chakras. Juntar aqui, então, a armadura de Susanoo com o Barion da Kurama. E, finalmente, temos o nosso novo modo. É isso aí, cara. E esse aqui promete ser poderoso. Bom, vamos testar. 3, 2, 1 e... Bang! 28 de ataque, 220 de vida, moleque. Esse modo é muito roubado. Meu Deus, se você ainda não deixou o like, você tá perdendo muito tempo, mano. Merece muito se eu gostei desse modo. Cara, eu quero testar ele. Só antes de testar, tá na hora do nosso querido Cantinho dos Inscritos. O primeiro inscrito de hoje é o Caio Tira, de 7 anos. Ele falou que tem o Rinegan no olho direito e o Sharingan de Indra no olho esquerdo. E, além disso, ele treina com Madara. O próximo inscrito é o Pedro Tira, de 9 anos, cara. Ele falou que é Jinchuriki da biju de 10 caudas. O próximo inscrito é o Alex Otsutsuki, de 14 anos. Ele falou que tem a Kurama e o Jigen. Além disso, o Sukuna Hikona. E o último inscrito de hoje é o Samuel, do Clã King. Ele tem 10 anos e falou que treina com o Naruto pra prender o Rasengan. Bom, esses aqui foram os inscritos que entraram hoje no nosso Cantinho dos Inscritos. E eu queria lembrar vocês que quem quiser fazer parte é só deixar aí o gostei no vídeo. E comenta o seu nome, o seu clã e a sua idade. Que aí eu vou selecionar alguns de vocês pra fazerem parte do nosso Cantinho dos Inscritos, tá bom? E agora, chegou a incrível hora. Tá na hora da gente testar esse nosso modo. E agora, a gente vai invocar o Sasuke e lutar contra ele. Eu acho que eu vou testar o modo na mãozinha. Não vou nem com a espada de pilhagem. Então vamos lá, mano. Vamos invocar aqui o Sasuke. Invoquei. Ele já tá aqui. Tá vindo pra cima de mim. E o primeiro teste é deixar ele me bater. Vamos deixar ele batendo aqui em mim. Só pra ver se a gente vai levar dano em algum momento. Até então, nada acontece. Nada muda. Não tô levando dano. Tá bem tranquilo isso aqui. Beleza. Mas agora é hora de contra-atacar. Eu vou dar um hit na mão. Tá, já vi quanto de vida tirou. Agora, eu vou dar um hit na nossa espada. Shakujo, mano. Hit. Meu Deus! Eu derrotei em um único hit da Shakujo. Não acredito nisso, mano. Literalmente, um hit da Shakujo. Acabou com um Sasuke. Cara, esse modo é muito roubado. Muito mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.